Muito prazer, eu sou teu número um, vem, 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 assim Vejo em teu olhar, alguma coisa diz pra eu não me aproximar Mas o meu coração tá me pedindo pra tentar falar contigo e te conhecer Às vezes é assim, o que parece não pode acabar virando um sim E se eu não tentar, sei que vai ser pior pra mim Com certeza eu vou me arrepender Já faz tempo que eu saio por aí te procurando Você sabe que eu tô te paquerando Mas na hora de desenrolar eu não consigo O momento é agora, já cansei de tanta espera Se não chega outro e depois já era Tô aqui agora pra falar contigo Muito prazer, eu sou seu admirador número um Não tô mentindo pra você de jeito algum O que eu sinto é muito mais que um desejo Muito prazer, me dá só um minuto da sua atenção Vou te falar do fundo do meu coração Tô logo pra sentir o gosto do seu beijo Meu coração dispara sempre que te vejo Vejo em teu olhar, alguma coisa diz pra eu não me aproximar Mas o meu coração tá me pedindo pra tentar falar contigo e te conhecer O que parece não pode acabar virando um sim E se eu não tentar, sei que vai ser pior pra mim Com certeza eu vou me arrepender Me arrepender Já faz tempo que eu saio por aí te procurando Você sabe que eu tô te paquerando Mas na hora de desenrolar eu não consigo O momento é agora, já cansei de tanta espera Se não chega outro e depois já era Tô aqui agora pra falar contigo Muito prazer, eu sou seu admirador número um O que eu sinto é muito mais que um desejo Muito prazer, me dá só um minuto da sua atenção Vou te falar do fundo do meu coração Tô louco pra sentir o gosto do seu beijo Tô louco pra sentir o gosto do seu beijo Muito prazer, eu sou seu admirador número um Não tô mentindo pra você de jeito algum O que eu sinto é muito mais que um desejo Muito prazer, me dá só um minuto da sua atenção Vou te falar do fundo do meu coração Tô louco pra sentir o gosto do seu beijo Meu coração dispara sempre que te vejo Eu sou o seu número um Eu sou o seu número um